Qual faculdade e graduação de Engenharia Elétrica vale mais a pena no Canadá ou nos Estados Unidos? Eu acho que esse vale mais a pena no Canadá ou nos Estados Unidos. É isso que eu tô pensando. Se você for pensar só no nível de universidade e tal, eu diria que vai de você, entendeu? Tipo, não tem algo que vale mais a pena. Exatamente, não existe isso. Não existe isso, sabe? Até porque os dois sistemas são semelhantes. Aí você vai entrar em outros 500, porque, por exemplo, os Estados Unidos tem mais universidades do que no Canadá. Porém, ambos diplomas, tanto o diploma americano quanto o diploma canadense, são vagos quase no mundo inteiro, entendeu? Então, assim, sinceramente falando, vai de muito pra onde você quer ir, entendeu? Sei lá, não vejo diferença nenhuma. E se a questão for em nome de instituição, também vai variar muito. Tu pode falar as dez melhores, mas às vezes a melhor não é a feita pra você, né? Porque não é tipo a feita pra você se encaixar no seu perfil. Porque, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes. Se eu fosse pra uma universidade que tem muito foco em futebol americano e basquete, eu me divertiria. Eu me sentiria uma criança no parquinho de diversões. Mas se eu for pra uma universidade com nada de esportes, eu vou falar, beleza. A vida é que segue, né? Você tem que achar aquelas universidades que se encaixam no seu perfil. Sem falar que até mesmo a questão de ranking, ranking não é nada, assim. Mesmo se você for pensar, ai, nossa, mas reflete a reputação e tudo mais. Gente, não reflete reputação. Eu, assim, tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma universidade daqui. St. Andrews é uma universidade que, se vocês forem abrir pra colocar nos rankings, ela não vai estar entre as cem melhores, ela não vai estar entre as dez melhores do país. Não vai estar. Mas se você falar St. Andrews aqui pra eles, pra eles é quase como se você estivesse estudando em Oxford, sabe? É uma universidade com um nome muito forte. O pessoal aqui acha uma universidade incrível. E, sinceramente, foi uma universidade que eu nem considerei aplicar. Porque eu me passei tanto em ranking e ranking não importa, gente. Não importa mesmo, assim. Não caio também nessa cilada. Não é tudo isso. 100%, porque, por exemplo, aqui em Nogêutu também não é uma universidade que você, tipo, assim, no estado é uma das melhores. Mas, tipo assim, no país, pô, não tá no top 100, acho que não tá nem no top 200, para pensar. Mas aí, quando eu paro pra olhar nos outros pontos, é uma das universidades que mais dá bolsa para alunos internacionais de transferência no país. Então, assim, eu olhei mais de 400 universidades quando eu fui aplicar. Aprocedivamente 500. E essa é a universidade que mais dá bolsa, entendeu? Então, assim, é onde eu tô hoje. Eu tenho vários professores que, assim, são muito bons. Os programas com a universidade também são muito interessantes. E, por exemplo, se vocês pararam pra pensar e ver as universidades top 100, são todas as universidades com um número muito forte de alunos. Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, New York. Oxford, Cambridge, eu sabia que não, sabia. Eles não são. Eles têm esse negócio que eles gostam de manter número de sala pequena, para ter mais professor. Mas é só Oxford e Cambridge, porque, assim, todas as outras que você for falar, elas são enormes. A minha sala, gente, tem uns 400 alunos. Então, por exemplo, com exceção de Oxford e Cambridge, gente, a maioria das universidades top são assim, entendeu? Você pensa, como vai ser sua relação com outros professores numa sala com 400 alunos, entendeu? Assim, com todo respeito, o professor não vai saber quem é você, entendeu? Não vai, gente. Não tem como, sabe? Então, tipo, eu, particularmente, não gostaria de estar numa sala com 400 alunos. Tipo, mesmo que seja uma top universidade. Sinceramente, é meio ruim. Não é muito legal, não. É que, conforme os anos vão passando, normalmente, esse número cai praticamente. É, não entendi, não entendi. É, mas tem muita gente que desiste, assim. Se você vai comparar, tipo, o número da sala com quem é o número do pessoal que se formou, assim, sabe, é ridículo. Mas, mesmo assim, não é realmente, não é legal. A maioria dos professores não tem noção de quem você é. A não ser que você vá lá e você fale, Oi, professor, eu sou tal pessoa. E você fica enchanado com o professor. Mas, se não... Vocês imaginam, ó, na minha escola, cada professor tem umas 16 turmas, tem 400 alunos. Ele já não declara o número dos alunos. Imagina esse professor que tem mais de mil alunos. A nunca que eles vão declarar o número dos mil.